Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o personagem Barba Branca, tá? Na verdade, o jovem Barba Branca, do anime One Piece, usando apenas um lápis pra fazer esse desenho, tá? Lembrando que esse desenho vai estar na playlist de desenhos chamada Fácil de Desenhar, que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, que é onde eu faço vários desenhos usando apenas um lápis pra fazer todo o desenho aí, beleza? E se você quer aprender a desenhar de um jeito fácil, tá, pessoal? Não esquece que depois, no final do vídeo, eu vou dar uma dica muito especial pra você que quer aprender a desenhar do zero e não sabe por onde começar, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Primeiro passo aqui, pessoal, a gente vai fazer um círculo oval, tá? A gente vai dar foco aqui na base do rosto dele, né? Lembrando que desenhos desta forma, que eu faço só com lápis, né? Geralmente eu faço mais a base do rosto mesmo do personagem, tá? Feito essa linha, esse círculo grande aqui, na verdade, oval, né? Eu vou colocar uma linha mais ou menos aqui em cima, tá? Pra gente poder dividir a parte de cima dos olhos, né? E também logo abaixo a parte de baixo dos olhos dele também, beleza? Bom, pessoal, depois de fazer aqui a divisória dos olhos, tá? A gente vai colocar uma linha bem aqui no meio, tá? Por que essa linha no meio? Pra gente poder dividir, né, o lado esquerdo e o lado direito do personagem, tá? Fez a marcaçãozinha aqui dos dois lados, já temos a divisória no meio, tá? A gente vai fazer o quê? Nessa parte de cá, a gente vai colocar dois círculos ovais bem pequenos, tá? Geralmente os olhos dele são bem pequenos mesmo, né? E geralmente a parte do rosto é bem maior, tá? Então a gente faz dois círculos ovais, certo? Vamos colocar uma linha nessa parte de cá, mais ou menos, ó Pra gente já poder fazer essa parte de cá Não chega a ser bem uma sobrancelha, né? Ou é porque ele não tem sobrancelha, né? A gente faz uma linha aqui Essa linha vai dar uma pequena volta, tá? E vai fechar até aqui, mais ou menos, ó Beleza? No lado de cá a gente faz a mesma coisa, tá? A gente vai cortar um pedacinho do olho Até aqui, mais ou menos, ó E essa partezinha de cá a gente vai fazer Deixar um leve espacinho aqui e levantar essa base aqui pra cima também Mais ou menos assim Feito isso, então a gente já pode começar a fazer Essa parte de cima do olho dele aqui, ó Leva uma linha pro lado de cá, tá? Mais ou menos assim Então vou puxar a folha mais pra cá um pouquinho Beleza? Na parte de cá a gente vai descer mais uma outra linha também, ó E nessa base aqui a gente vai fazer mais uma linha pra cá E vamos começar a afinar essa base aqui agora Por exemplo aqui, ó Leva a linha até aqui assim A gente vai fechar essa base aqui, mais ou menos Beleza? Vamos fazer agora aqui em cima a partezinha do círculo oval, tá? Mais ou menos aqui em cima E vamos colocar um pontinho preto também aqui dentro Pra fechar essa base do olho dele, tá? No lado de cá é praticamente a mesma coisa, tá, pessoal? Lembrando que qualquer dúvida comente aqui embaixo, tá? Ou então você pode ir pausando o vídeo também, né? Fazendo devagarinho aí que você vai conseguir, tá bom? Vou fazer um encaixe aqui também, ó Linha pra cá Beleza? Vamos fazer um outro encaixezinho aqui um pouquinho maior, tá? Essa base de cá ela vai seguir aqui pro lado Pra gente poder finalizar essa partezinha do cílio dele aqui em cima, né? E aqui a gente vai levar a linha pra cá E vamos encaixar essa base aqui também, ó Beleza? Encaixou a basezinha ali A gente faz a mesma coisa, aquele mesmo círculozinho, tá? No lado de cá, ó Colocamos o pontinho preto E beleza! Tá aí, pessoal O segundo olho pronto, né? Vamos fazer a partezinha da pálpebra aqui em cima Que são duas linhas, tá? Mais ou menos assim Colocamos mais uma outra linha no lado também E nessa parte de cá, pessoal A gente vai colocando alguns tracinhos, ó Pra dar aquele destaque a mais aí Vamos colocar mais uma linha aqui também, ó Beleza! Como se tivesse com os olhos cerrados mesmo, né? De brabo, assim Na parte de cá a gente vai colocar uma outra linha também pra cá E mais uma aqui também Mais ou menos assim, tá? Na partezinha aqui do nariz A gente vai fazer o quê, ó? Linha pra cá Subiu Beleza? Fez tipo um V, né? De lado, tá? A gente pode colocar também uma linha de pálpebra aqui também Pra gente poder finalizar essa partezinha aqui do olho, tá? Feito os dois olhos aí finalizados A gente vai fazer agora a parte do nariz, tá? Nessa base de cá a gente faz o mesmo V que a gente fez aqui nesse lado, tá? E vai levando essa base aqui pra baixo, ó Levando que o nariz dele é bem grande, tá? Só que é bem fino também, né? Então a gente faz essa camada aqui pra baixo, ó E vamos colocar já uma pequena meia-lua Quase como se fosse um V também, ó Uma meia-lua, um V, né? E aqui a gente vai fechar esse lado E no lado de cá também a gente fecha essa conchinha aqui do nariz Mais ou menos assim, tá? Feito isso, então a gente já tem a base do nariz pronta, né? A gente vai fazer agora nessa parte de baixo aqui, ó Abaixo do nariz, tá? A gente vai colocar uma linha e começar a arredondar esse canto de cá Que vai ser aquela parte da barba, né? Que é o principal aí do personagem, né? O barba branca Então a gente faz a linha aqui Na verdade isso aqui é um bigode, né? É o barba branca de bigode, na verdade Se não tem o nome dele, é barba branca, né? Feito isso, então, a gente vai fazer o quê agora? Nessa base de cá a gente tem a parte do olho aqui A gente vai deixar um espacinho, ó Leva essa linha pro lado, tá? Até chegar aqui na linha do bigode Na parte de cá a gente faz a mesma coisa também, ó Até chegar na linha do bigode também, tá? Vamos levar essa linha mais pra lá um pouquinho Encaixa até aqui em cima Ela vai ficar bem arredondada mesmo, tá? No lado de cá também a gente faz a mesma coisa, ó Leva essa linha bem pro lado aqui também Ok? Aqui a gente já pode começar a fazer uma segunda camada, tá? E vamos aumentando Ela vai engrossando aqui, tá? Até chegar nessa parte do meio aqui, mais ou menos, ó Aqui a gente já pode começar a levar essa linha também mais fininha aqui E começar a engrossar também essa base Até encontrar aqui no outro lado, tá? Mais ou menos assim, ó Beleza? Feito isso, então, nessa parte aqui de baixo do bigode, tá? A gente vai colocar uma camada aqui Que seria a parte da... Comecinho da parte da boca, tá? Até aqui, mais ou menos, vamos levar essa linha mais pra cima, tá? Fica meio tortinho assim mesmo, pessoal Ó Essa parte de cá, ela é mais alta, tá? E essa parte de cá é um pouco mais baixa A gente pode colocar uma linha Duas Três Quatro E cinco aqui, ó Pra fazer essa base dos dentes, tá? Logo abaixo a gente já pode colocar uma pequena linha também aqui Na verdade é uma linha grande, né? Até aqui assim Ok? Feito isso, então, o que a gente vai fazer agora? A partezinha de cima aqui da parte do... Da bochecha, tá? Leva uma linha pro lado de cá Na base daqui também a gente faz a mesma coisa, ó Pra cá também Mais uma outra camada aqui E aqui também a gente faz uma segunda camada no lado Certo? Logo abaixo aqui a gente pode fazer duas meia-luas Vamos dizer que seja meia-lua, ó Aqui E na parte do lado de cá também a gente faz a mesma coisa, ó Uma linha pra cá E vamos fazer essa meia-lua também pro lado de cá Deixa um espacinho aqui A gente pode colocar até mais algumas linhas, ó Pra dar um destaque a mais ali, beleza? Mais ou menos assim Essa base de cá Ela vai continuar aqui, pessoal, ó Indo pro lado, tá? Aqui a mesma coisa também A gente vai fazer a linha pra cá Chegou aqui na altura da meia-lua Que a gente fez de início, tá? Que a gente vai fazer agora Leva a linha aqui pra baixo E vai afinando essa base do queixo, ó Vai chegar no meio mais ou menos aqui, tá? Leva a linha pra cá também, ó E vem trazendo também essa margem aqui Chegou nessa partezinha aqui Quase no meio do rosto dele, ó Que o queixo dele é bem grande, né? A gente leva essa base pra cá, tá? Lembrando, né, pessoal, que ele tá com a cabeça um pouco de lado assim, tá? Por isso tá desse jeito o desenho, né? Vou colocar uma base aqui, certo? E algumas linhas também Pra dar um destaque de ranhura aí também no desenho Então a gente vai colocando algumas linhas aqui Certo? Feito isso, então, pessoal, nessa parte aqui, ó Onde tá o comecinho aqui da barba dele A gente vai fazer essa curva da orelha, tá? Leva a base pra cá E a gente vai trazer até aqui embaixo No lado de cá também é a mesma coisa Traz a linha da orelha aqui Já faz o encaixezinho e encaixa aqui assim Curvinha no meio pra fazer a base da orelha, tá? Traz a linha pra cá e mais uma linha aqui pra baixo Mesma coisa no lado de cá, ó Faz o encaixezinho da orelha Beleza, pessoal Orelhinha pronta, então A gente vai agora dar continuidade, né? Nessa partezinha aqui Que seria tipo uma flanela que ele usa ali na testa Então a gente vai fazer uma linha aqui, ó E vai subindo essa basezinha aqui, tá? Lembrando que ela é mais alta no meio mesmo, ó A gente vai levando aqui também Nessa parte de cá a mesma coisa, tá? Começa atrás da orelha aqui, ó E vai invadindo aqui essa parte da cabeça, ó Mais ou menos assim Certo? Se ficar um pouquinho todo a gente vai ajeitando aqui, pessoal Beleza Nesse encaixe de cá a gente faz uma camada pra cá Mais outra aqui também, ó E vai subindo Ela é mais fininha aqui nos cantos, tá, pessoal? Nos dois lados aqui, ó Ela é mais fininha no canto Ó, fez o encaixezinho E vai aumentando aqui, ó Conforme vai subindo aqui essa partezinha da cabeça, tá? A gente vai aumentando aqui, ó Deixando mais largo essa parte de cá É como se fosse uma faixa mesmo, né? Não sei se é uma faixa É como se fosse, tá? Colocamos alguns círculos aqui, ó Pode ser alguns pequenos, tá? Outros um pouco maior, ó Tô colocando aqui pra dar aquele destaquezinho ali Na partezinha da faixa dele, tá? Tô colocando vários circulozinhos, ó Não tem muito mistério, não, pessoal Não tem muito tamanho certo, tá? Você pode ir colocando vários círculos aí Até ficar do jeito que você quiser Mais ou menos assim, tá bom? Feito isso, então O que a gente vai fazer agora Nessa parte de cá vai continuar, ó A descidinha aqui do cabelo dele, tá? E no lado de cá também A gente desce o cabelinho aqui pro lado Beleza Desceu o cabelo ali, pessoal Onde termina essa partezinha aqui da orelha A gente vai fazer a base do cabelo Que vai continuar já no pescoço Quer ver, ó Faz um encaixe no cabelo aqui Vamos fazer mais um encaixe pra fora Aqui, pra dentro, na verdade A passagem aqui do cabelo, ó Certo Vamos colocando aqui as linhas e descendo, ó Desse jeito assim, tá? Até a gente chegar mais ou menos aqui assim Essa parte de cá é a base do pescoço dele já Que é bem grandão o pescoço dele, tá? Nesse lado de cá também é a mesma coisa, ó Pessoal, a gente faz um encaixezinho aqui também Do cabelo, né? E depois essa partezinha de cá Vai ser todinho o pescoço dele, tá? Então a gente faz um encaixe aqui também, ó E vem trazendo essa linha aqui pra baixo Beleza Pra gente finalizar o cabelo dele, tá? Vamos começar aqui assim A gente vai continuando aqui, ó Ele vai aumentando Tem várias camadas também, né? A gente vai encaixando as camadinhas dos cabelos aqui Pode fazer uma curvinha pra cá Beleza Eu falei pra vocês, pessoal Vamos pausando o vídeo aí, tá? Porque às vezes eu explico um pouco rápido, né? Até pro vídeo não ficar muito longo mesmo, tá? Vai fazendo devagarzinho que você vai conseguir Lembrando, né? Se conseguir fazer o desenho na sua casa Não esquece de tirar uma foto, tá? Me marcar no Instagram, tá bom, pessoal? É o segundo link aqui embaixo na descrição Vai ali, me segue no Instagram Já me marca na sua foto aí, tá? Fazer os encaixezinhos dos cabelos aqui, então, ó São umas ondinhas É bem simples de fazer, tá, pessoal? Mas pra mim é simples, né? Espero que seja pra vocês também, tá? Fazer os encaixezinhos aqui, ó Beleza A gente pode colocar mais algumas linhas soltas aqui também Pra dar aquele ar mais de movimento mesmo no cabelo, né? Mais ou menos assim, ó Beleza Cabelos prontos aí, então, né? Cabelos ao vento Ok? Vamos colocar mais uma linha aqui Certinho A gente vai colocar nessa parte de cá, pessoal A gente termina o queixo aqui, ó Uma linha do pescoço, tá? E no lado de cá também a mesma coisa, ó Linha do pescoço aqui A gente pode até colocar mais algumas linhas Mais soltas aqui Se quiser colocar também Tipo umas ranhuras, né? Aí depois quando for fazer a parte da finalização do desenho Fazer toda a parte do esboço Do esboço, não Do sombreado Vai ficar bem legal também, tá? Aqui nessa parte de cá, pessoal Nessa altura aqui mais ou menos da cabeça A gente pode até colocar uma linha se quiser aqui, ó E colocar uma outra linha aqui também Porque essa linha Pra gente demarcar a região Aonde vai ficar essa partezinha da subida aqui, ó Da parte do chapéuzinho que ele usa ali, tá? Então a gente leva essa linha lá pra cima Beleza? Vamos colocar uma segunda linha no lado, ó Ok? Lado de cá também a gente faz a mesma coisa, tá? Duas linhas, né? E essa linha vai continuar, ó Pessoal, a gente vai descer essa linha até aqui mais ou menos, tá? Beleza? O chapéu dele é bem grande Ele não vai mostrar muito aí no desenho Mas a gente vai subindo aqui, ó E vai encaixando até lá em cima, ó Beleza? Aqui a gente faz a segunda linha, né? Pra dar aquela camada do desenho aqui Que seria a partezinha arredondadinha ali Certo? No lado de cá a gente faz a mesma coisa também, tá? Leva essa linha mais pra baixo aqui agora Começa a cabecinha um pouco de lado, né? Então a gente leva um pouquinho mais pra baixo Beleza? Nessa parte de cá a gente vai continuar também aqui, ó Essa base aqui da parte do chapéu, tá? Assim a gente finalizou aí já, né, pessoal? A gente pode estar apagando, tá? Essa linha do meio que a gente fez aqui Que não vai precisar, né? Pode se quiser apagar agora todos os detalhes agora, né, pessoal? E depois fazer a parte do sombreado Fique à vontade também Fazer o critério, né? A gente pode finalizar agora a parte da testa dele Que tem algumas veias, ó A gente faz uma linha aqui Colocamos outra linha como se fosse um Y, né? Vamos fazer esse cortezinho aqui, ó Pra fazer uma veia ali na testa E na parte de cá a gente faz algumas linhas, ó Como se fosse essa partezinha aqui de cima da testa dele, tá? Mais ou menos assim, pessoal Nosso desenho já vai estar finalizado A gente pode colocar mais uma linha aqui também, ó E mais outra linha aqui também E assim a gente finalizou aí o nosso desenho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Pessoal, não esquece Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Que ele é muito importante, tá? Pra mim continuar gravando vídeos assim, né? Se você conseguir fazer desenho na sua casa Não esquece de tirar uma foto Me marcar no Instagram O link está aqui embaixo na descrição Se inscreve no canal Pra você não perder os próximos vídeos, tá? Mas ativa todas as notificações aí do sininho Pro YouTube notificar você Quando tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? Eu vou fazer agora a parte do esbuço, né? Esbuço não, do sombreado do desenho, né? E a dica especial pra vocês, pessoal É o curso de desenho Que eu adquiri recentemente Que está me ajudando muito aqui no canal Está aqui no primeiro link na descrição, tá? Dá uma olhadinha no curso O curso está em promoção Então, pessoal, vale muito a pena mesmo Você pode parcelar em até 10 vezes No cartão de crédito, tá? Vai ficar bem suavezinho Olha, pessoal Se parcelar em 10 vezes no cartão de crédito Fica menos de R$9,00 por mês Aí é muito barato mesmo, tá? O curso Dá uma olhadinha que olha de graça, né, pessoal? Se caso você conseguir, né? Gostar do curso e quiser comprar Vale muito a pena Eu recomendo, tá bom? Então é isso aí, pessoal Forte abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau